Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, tô trazendo aqui mais uma notícia O mundo tá muito louco, o mundo tá muito louco, muito louco, cara, o mundo está louquíssimo, louquer, mas não sei como dizer Tá muito louco, cara, explica uma parada, olha só, a notícia é a seguinte, presta bem atenção, eu vou ler pra vocês aqui O tema da notícia Associações pedem que OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, reconsidere a decisão de classificar vice-videogames como distúrbio O quê? Vou ler aqui pra vocês a matéria, vou ler, vou ler o que tá escrito aqui, depois a gente vai comentar, peraí Várias associações de videogames e tecnologia ao redor do mundo se reuniram para divulgar uma declaração Que pede para OMS, Organização Mundial da Saúde, reconsiderar a decisão de classificar o vício em games como distúrbio Eles alegam que é preciso de mais evidências concretas para tal classificação Porque a decisão refletirá em incontáveis vidas Dentre as associações que participam da declaração estão Entertainment Software Association Entertainment Software Association of Canada Interactive Games and Entertainment Association Interactive Software Federation of European Korea Association of Game Industry Dia 27 saiu a matéria, 27 de maio de 2019, saiu a matéria falando que eles classificaram como um distúrbio, como uma doença Aí agora, hoje é dia 29, eles estão pedindo para que seja reconsiderado Mas vamos ver, olha só, não sei se eu tô... De repente eu sou louco, ou eu não entendi, ou eu sou louco Porque olha só, Organização Mundial da Saúde Pressupõe que são pessoas que fazem pesquisas embasadas em informações fidedignas Então para eles poderem dizer que alguma atividade, algum comportamento é um distúrbio ou uma doença Eles têm que ter estudado A partir do momento que eles estudaram, eles podem fazer essa classificação Até aqui tudo bem, eu acho que todo mundo concorda, se você concorda comigo Se concorda, deixa o like aí Então tá bom, você concorda comigo com certeza, porque é um raciocínio óbvio Não tem muito para onde fugir Se a Organização Mundial da Saúde chegou a essa conclusão Se foi feito o estudo todo direitinho Ele chegou a essa conclusão De que vai adiantar Uma declaração das organizações Para a Organização Mundial da Saúde não declarar como sendo um distúrbio Entendeu? Se eles viram que é um distúrbio Que é uma doença Ou pode se tornar uma doença Ou tem gente que tem esse distúrbio Se isso é provado cientificamente Por A mais B Não adianta mandar uma declaração pedindo para não decretar Como podendo existir tal distúrbio Eu acho que isso é lógico Ou eu sou louco A 1 mais 1 igual a 2 Não adianta ver um monte de gente dizer para mim assim Não, mas não fala que é 2 não Se você falar que é 2 Estamos perdidos Teremos problemas Mas peraí Mais 1 Mais 1 É 2 Não, mas você não pode dizer que é 2 Por favor Senão vamos ter prejuízos Cara, eu não estou entendendo Ou o negócio não é um distúrbio Eles fizeram porque estão de Birrinha, picuinha Sei lá o que que é Ou eles viram que é um distúrbio Cara, o que está acontecendo no mundo? Bom, eu sei que eles entraram aí Com esse pedido E... Sei lá, cara Vamos ver Mas eu acho que é um pedido inútil Se o negócio é comprovado cientificamente O pedido é inútil Porra, essa é a minha opinião Eu acho que é bem lógico isso daí Não tem muito o que discutir com um negócio desse Como é que eu vou pedir? 1 mais 1 é 2 Não, mas não fala que é 2 não Se falar que é 2, estamos perdidos Fala que é 1,3 Ah, cara O mundo está muito louco Bom, se você acha que o mundo está louco igual a mim Não Não o mundo louco igual a mim Se você pensa igual a mim Que o mundo está louco Vamos mudar aqui a frase Deixa seu like Se inscreve aqui no meu canal Aperta o sininho aí, Cacilda Aperta o sininho aí Aperta o sininho aí Me siga nas redes sociais também, importante E até o próximo vídeo Valeu Um abraço Fui Eu amo E eu amo A vida que vai melhorar